Olá pessoal de casa, tarde de quarta-feira estamos aqui na Praça da Matriz e recebemos a informação de que uma das árvores aqui da Praça da Matriz havia caído. Estamos aqui, estamos confirmando para vocês essas informações. A gente vai chegar aqui mais para perto para mostrar para vocês aí de casa como essa árvore acabou caindo. Alguma coisa aqui na raiz dela que com certeza já estava fraca e fez com que ela caísse. A árvore, segundo informações, ela atingiu outras árvores aqui na praça e também um dos pergolatos aqui da Praça da Matriz e também esse banco aqui, que o câmera vai mostrar, que também está aí agora danificado devido a essa árvore que caiu. Eu estou aqui agora a falar com o seu Clésio, um dos funcionários que realiza a limpeza aqui da Praça da Matriz. Seu Clésio, foi só o senhor sair um pouquinho que a árvore caiu? Foi, foi só eu sair, aí precisamente duas mulheres também, aí falou que o pau estava estralando, aí foi que eu disse, sai daí, eu saí e fui para ali. Aí quando eu fiquei ali, ela caiu de uma vez. Susto grande? Rapaz, um susto até bom. Será que isso é um aviso de que isso pode ser um alerta das outras árvores aqui? É, tem que prestar atenção que qualquer hora cai em cima de um aí. E a gente pode observar que o inverno mal começou, né? É, só deu aquela chuvinha segunda-feira, hoje já caiu esse pé de pau. Daqui a pouco cai aqui dali. Isso é o quê? Agora o pessoal da cidade tem que estar em sinal de alerta. É, é verdade. Agora esperar as autoridades para tirar nessa árvore daqui. Ah, já, falei já. Já foram recrutados. Isso, já. A gente vai tentar aqui falar com o pessoal aqui, que está aqui perto, aqui do banco, que com certeza foram, se surpreenderam com essa situação. Olá, boa tarde, tudo bem? Vocês estavam aqui no momento em que essa árvore caiu? Tudo bem? Boa tarde? Boa tarde. Como é seu nome? É, Nil. Seu Nil, o senhor estava aqui próximo aqui quando isso aconteceu? Estava, estava bem na frente aí. O susto foi grande? Foi. Rapaz, a sorte é porque realmente não tinha ninguém ali, né? Eu ia chegando, eu e a senhora aqui ia chegando. A valência que a gente escutemos logo aqui, a joada dele estralar aí. Aí nós saímos para fora. Você é de onde? Na praça de cima. Na praça de cima. Muito obrigado por falar aqui com a gente. A gente falou aqui com um morador aqui de outro município. E realmente está aqui essa situação. A gente vai pedir aqui para o meu câmera aqui mostrar para a gente. Agora a gente está aqui em outro local para mostrar para vocês, ó. Aqui essa estrutura desse pergolato ficou danificada aqui para vocês, como vocês podem ver. E agora está aí um trabalho para as autoridades do nosso município é retirar essa planta, né? Essa árvore que está danificando aqui o local, retirar para fazer um pouco dessa limpeza que, infelizmente, pode-se dizer que é um dos avisos aí que o inverno que está chegando aí no nosso território da região aqui do Maranhão, aqui de Rosário, realmente vai ser muito forte. E uma das provas é essa parte dessa árvore aqui que já caiu, né? Mostrando aí para vocês aí de casa. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Adão Freitas com imagens de Ara Carvalho, com imagem dessa árvore aí caída. E a gente volta aí com vocês.